Olha, a Prefeitura de Praia Grande suspendeu as aulas hoje à tarde e também à noite por conta do alto volume de chuva previsto para essa terça-feira. Além de alertas para possíveis riscos de alagamentos nas próximas horas, tem essa decisão de suspender as aulas à tarde e à noite. Já em Araranguá, o Departamento de Trânsito informou que a travessia da balsa está suspensa também nesta terça-feira por conta das condições climáticas.